Lagoa 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 Casar 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 Par 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 Corrida 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 Estilista 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 Do que Do que Do que Do que Vela 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 Manter 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 Perigoso 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 Ambulância 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 Lagoa Lagoa Casar Casar Par Par Corrida Corrida Estilista Estilista Do que? Do que? Vela Vela Manter Manter Perigoso Ambulância 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 Amdida 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 Comumoro 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 Visão 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 Privado 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Vendar 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 Útil 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 Importante 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 Sujeito 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 Inteligente 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 A medida A medida Com um ouro Com um ouro Visão Visão Privado Privado Muito pequeno Muito pequeno Vendar Vendar Útil 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 Inteligente Inteligente Prémio 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 Pertencer 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 Tímido 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 Lobo 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 Morto 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 Remedio 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 Maio Lago 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 Moderno Moderno Capaz 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 Prémio 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 Lobo Morto Morto Remédio Remédio Maio Maio Lago Lago Moderno Moderno Capaz Capaz Tornar-se 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 Gravata 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 Proprio 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 Solitário 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 Poema 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 Arrumado 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 Engenheiro 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 Discutido 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 Ruse Ruse Trabalho 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 Tornar-se Tornar-se Gravata Gravata Próprio Próprio Solitário Solitário Poema Poema Arrumado Arrumado Engenheiro Engenheiro Discutir 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 Ruse Ruse Trabalho Trabalho Diferente 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 Frustrar 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 Mente 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 Pressa 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 Cega Cega Segue. Segue. Balanço. 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 Nervoso. 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 Corrigir. 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 Forma. 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 Meção. Meção. Menção. Menção. Diferente. Diferente. Frustrar. Frustrar. Mente. Mente. Pressa. Pressa. Segue. Segue. Balanço. Balanço. Nervoso. Nervoso. Corrigir. 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 Forma. Forma. Menção. Menção. Esqueço 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 Meio 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 Aventura 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Martelo 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 Unha 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 Acordado 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 Mordida 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 Solo 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 Durante 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 Esqueço Esqueço Meio Maio Maio Aventura 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Martelo 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 Unha 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 Acordado 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 Mordida 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 Solo 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 Durante Durante Dividir 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 Presente 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 Tal 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 Passatempo 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 Segundo 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 Grama 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 Atrás 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 Encontro 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 Museu 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 Chão 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 Dividir Dividir Presente 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 TAL TAL Passatempo Passatempo Segundo 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 Grama 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 Atrás 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 Encontro 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 Museu 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 Chão 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 Descrive Es Bone Descrive 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 Strat Strat Shatyab Strat 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 Chateado Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Chinês 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 Qualquer 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 Passar 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 Porquê 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 Garagem 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 Coragem 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 Pensar 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 Deixei 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 Chateado Chateado Mercado 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 Chinês Chinês Qualquer Qualquer Desse Passar 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 coragem pensar pensar senhor 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 ler 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 campo 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 cedo 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 dormir 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 geléia 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 Geleia Geleia Entre 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 Nava 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 Contra 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 Trazer 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 Senhor Senhor Ler 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 Campo Campo Cedo Cedo Dormir Dormir Geleia 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 Entre Entra Nava, Nava, Contra, Contra, Trazer, Trazer, Hábito, 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 Perfeito, 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 Encontrar, 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 Precisar, 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 Cuadrinho, 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 Quer, 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 Legal, 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 Vida, 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 Aceita, 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 Capitão, 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 Hábito, 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 Perfeito, Perfeito, Encontrar, 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 Precado, Encontrar, Precisar, Precisar, Quadrinho Quer Legal Vida Vida Aceita Aceita Capitão Capitão Lista 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 Rápido 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 Gosto 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 Banho 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 Pega 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Aranha 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 Acidente 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 Globo 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Lista Rápido Rápido Gosto Gosto Banho Banho Pegue Pegue Além disso Além disso Aranha Aranha Acidente Acidente Globo Globo Avise prévio Avise prévio Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Confortável 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 Círculo Alto 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 Dimit 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 Amigáveis 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 Guopt Golpe 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 Favorito 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 Significar 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 Ignorar 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 Por aí Por aí Confortável Confortável Círculo Círculo Alto Alto Dimit Dimit Amigáveis Amigáveis Golpe Golpe Favorito Favorito Significar Significar Ignorar Ignorar Exposição 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 Cozinha 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 Favor 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 qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa perdoar 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 ensinar 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 greve 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 leva 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 xadrez 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 Selva. Exposição. Exposição. Cozinha. Cozinha. Favor. 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 Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Perdoar. Perdoar. Ensinar. Ensinar. Greve. Greve. Leva. Leva. Xadrez. Xadrez. Selva. Selva. Criança. 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 Nós. 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 Araia. 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 Rocha. 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 Amendoim. 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 graduado. 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 Óleo. Óleo. Óleo Óleo Pente 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 Sete 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 Discurso 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 Criança Criança Noz Noz Areia Areia Rocha Rocha Amendoi 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 Graduado Graduado Óleo Óleo Pente 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 Exceto Exceto Discurso 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 Saco 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 Medo 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 Fium 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 Rapidamente 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 Delicioso 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 Sobre 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 Erte 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 Expressar 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 Expresar Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Desejo 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 Desajo. Saco. Saco. Medo. Medo. Filme. Filme. Rapidamente. Rapidamente. Delicioso. Delicioso. Sobre. Sobre. Estes. Estes. Expressar. Expressar. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Desajo. Desajo. Machucar. 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 Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Março. 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 Espirrar. 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 Quadra. 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 Momento. 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 Acreditam. 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 Lançar. 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 Retínem. 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 Somente. Somente. Somente Somente Machucar Machucar Ficar de pé Ficar de pé Março Espirrar Espirrar Quadra Quadra Momento Momento Acreditam Acreditam Lançar Lançar Gatinho Gatinho Somente Somente Casal 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 Dinheiro 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 entrada rico 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 ton 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 sentar 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 parábans 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 causa 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 casal 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 dinheiro dinheiro problema 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 entrada entrada e 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 parábans 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 Maravilha Maravilha Tiro 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 Contundente 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 Maneira 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 Empresa 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 Brilhante 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 Difícil Partida 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 Senhorita 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 Oitavo 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 Maravilha Maravilha Tiro Tiro Contundente Contundente Maneira Maneira Empresa Empresa Brilhante 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 Fabriante Difícil Difícil Partida Partida Senhorita Senhorita Oitavo Oitavo Palácio 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 Espero 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 Morciaria 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 Salve 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 Embus 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 Cultar 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 Nunca 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 Guia 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Primeiro 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 Palácio Palácio Espero Espero Morciaria Morciaria Salve Salve Ambos Ambos Clutar Clutar Nunca Nunca Guia 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 Em breve Em breve Primeiro 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 Geral 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 Ciência 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 Negrau 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 Reclamar 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 Sombrio 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 Descasca 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 Emprestar 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 Apreciar 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 Metade 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 Barato 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 Geral Geral Ciência Ciência Negrau Negrau Reclamar Reclamar Sombrio Sombrio Descasca 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 Emprestar Emprestar Apreciar 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 Metade Metade Barato 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 Restjaz 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 Colhaita 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Pote 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 Sempre 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Lado 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 Grau Honesto 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 Restejar Restejar Colheita Colheita Dor de cabeça Dor de cabeça Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Pode Pode Sempre. Sempre. Lado fora. Lado fora. Ilha. Ilha. Grau. Honesto. Honesto. Louco. 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 Ladra-o, ladra-o, ladra-o. Ladra-o, ladra-o. Ao lado, ao lado, ao lado. Ao lado. Div 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 Minguei 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 Que 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 Cava 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 Trimestre 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 Perdão 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 Empurrado 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 Louco 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 Ladra-o Ladra-o Ao lado Devo 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 Minguem Minguem Que 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 Cava 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 Perdão Perdão Empurrado 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 Sem 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 Vestem 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 Confiar Em Confiar Em Confiar Em Confiar Em Confiar Em Qual Qual? 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 Helicóptero. 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 Bolha. 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 Kole. 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 Retorna. 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 Dedo. 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 Seu. 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 Sem. Vestem. Vestem. Confiar em. Confiar em. Qual? Qual? Helicóptero. Helicóptero. Bolha. Bolha. Cola. Cola. Retorna. 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 Azidar 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 Deitar 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 Cidade 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 Rosa 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 Desde há Desde há Desde há Desde há A maioria A maioria A maioria A maioria De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Recusar 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 Preencher 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 Claramente 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 Azidar Azidar Deitar Deitar Cidade Cidade Rosa Rosa Desde há Desde há A maioria A maioria A maioria De qualquer forma De qualquer forma Recusar 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 Friado 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 Puxar 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 Caverna 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 Em dobro Em dobro Em dobro Febre 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Envergonhado 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 Computador 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 De várias De várias De várias De várias Castelo 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 Friado Friado Puxares Puxares Caverna Caverna Em dobro Em dobro Febre Febre Desenho animado Desenho animado Envergonhado Envergonhado Computador Computador De várias De várias Castelo Castelo Batata 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 Placa 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 Dez 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 Viagem 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 Peça 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 Restaurar 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 Tosse 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 Ouvir 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 Máquina 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 Movimento 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 Batata 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 Placa Placa Deve 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 Viagem 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 Peça 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 Restaurar 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 Tosse 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 Respeito 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 Diferença 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 Esperar 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 Fornecem 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 Espaço 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 País 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 Dentro 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 Academia Compartilhar 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 Excitar 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 Respeito Respeito Diferença Diferença Esperar Esperar Fornecem Fornecem Espaço Espaço País País Dentro 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 Academia Academia Compartilhar Compartilhar Excitar 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 Melhores Milhares 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 O O O O Zor 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 Acima 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 Milagre 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 Dor de Estômago 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 Chato. 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 Ordem. 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 Abraço. 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 Valioso. 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 Melhor Melhor Ou Ou Dor Acima Acima Milagre Milagre Dor de estômago Dor de estômago Chato Chato Ordem Ordem Abraço Abraço Valioso Valioso Pacote 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 Anjo 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 Explicar 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 Parece Pérez 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 Magnético 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 Tradicional 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 Tamanho 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 Cansado 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 Objetivo 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 IC 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 Pacote Pacote Anjo Anjo Explicar 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 Parece Magnético 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 Tradicional Tradicional Tamanho Tamanho Cascados Tamanho Cansado Ablo Objetivo IC IC Contar 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 Dinosauro 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 Permitir 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 Paz 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 Compreendo 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 Pedir desculpas. Cresceres. 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 Querida. 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 Escapar. 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 Contar. Contar. Trancar. Trancar. Dinossauro. Dinossauro. Permitir. Permitir. Paz. Paz. Compreendo. Compreendo. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Cresceres. 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 Onde? 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 Cenário. 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 Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Brilho. 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 Diariamente 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 Banhar 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 Banheiro Entrares 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 Aluno 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 Cuidado 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 Desenhar 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 Onde Onde Cenário Cenário Décima Primeira Décima Primeira Brilho Brilho Diariamente 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 Banheiro Banheiro Entrar Entrar Aluno 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 Cuidado Cuidado Desenhar Desenhar Através 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 Varreres Varrês 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 Por quê? 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 Dicionário 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 Isto 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 Ocultar 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 Tesouro 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 Quarto 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 Através Através Varrer Varrer Porquê Porquê Qualquer coisa Qualquer coisa Mover Mover Dicionário 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 Isto Isto Ocultar 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 Aldeia Droca 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 Concertar 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 Estranho 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 Língua 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 Introduzir 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 Bastante 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 Outro 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 Sétimo 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 Terrível 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 Aldeia Troca Troca Consertar 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 Estranho 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 Língua 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 Introduzir Introduzir Bastante 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 Outro 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 Sétimo Sétimo Terrible Apesar Terrível Apesar Terrible Apesar 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 Até, 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 lidar com, lidar com, lidar com, lidar com, Culpa, 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 Vários, 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 Assustado, 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 Mais distante, Mais distante, Mais distante, Mais distante, O posto, O posto, O posto, O posto, Estação, 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 Passado, 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 Apesar, 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 Ate, Ate, Lidar com, Lidar com, Lidar com, Culpa, 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 Vários, Vários, Assustado Assustado Mais distante Mais distante Oposto Estação Passado Passado Silencioso 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 Calma 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 Femoso 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 Estúpido 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Criu 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 Solgave 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 Doce 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 Trabalhos Trabalhos Conhecer 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 Calma 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 Femoso 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 Estúpido Estúpido Com fome 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 Doce Trabalhos Trabalhos Conhecer Conhecer Por favor Por favor Por favor Por favor Frase 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 Levantar 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 Gritar 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 Juntos 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 magnificent Juntos Juntos S 다루 Dar 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 Periê 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 Suave 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 Por favor Por favor Frase Frase Levantar Levantar Gritar Gritar Juntos Juntos Certo Certo Universidade Universidade Dar 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 Pared Pared Suave 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 Vášu 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 Amárbou 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 Conter 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 Vášu Vášu Pular. 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 Registro. 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 Lágrima. 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 Canhava. 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 Vizinho. 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 Servir. 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 Contagem. 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 Baixo. Baixo. Amarbo. Amarbo. Conter. Conter. Pular. Pular. Registro. Registro. Lágrima. Lágrima. Caminhada. 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 Vizinho. Vizinho. Servir Contagem Contagem Bravo 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Tonte 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 Costa 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 Prática 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 Recioso 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 Vai Vai. 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 Jornal. 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 Perulhento. 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 Pausa. 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 Bravo. Bravo. O suficiente. O suficiente. Tonto. Tonto. Costa. Costa. Prática. Prática. Recioso. Recioso. Vai. Vai. Jornal. Jornal. Parulhento. Parulhento. Pausa. Pausa. Ganho. 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 Grunograma. Grunograma. Cronograma Cronograma Pesado 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 Ainda 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 Estrangeiro 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 Seng 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 Cola Seco Seco Século Século Só 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 Sexto 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 Ganho Ganho Cronograma 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 Estrangeiro Sangue Sangue Cola Cola Século Século Só 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 Sexto Sexto Linha 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 Reparar 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 Fio 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 FANHA FACULDADE 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 DILIGENTE 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 ESTANTE 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 TAMBÉM 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 CONTINUAR 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 LINHA LINHA REPARAR 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 FIO FIO INTERESSANTE INTERESSANTE FALHA 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 FACULDADE 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 DILIGENTE 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 ESTANTE 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 TAMBÉM 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 CONTINUAR CONTINUAR PUEIRA 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 OSSO 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 MUITO 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 UMA VEZ UMA VEZ LADste LADET CROA 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 JOVEM 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 CONSTRUIR 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 MESA 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 JÁ 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 LENÇO 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 POEIRA POEIRA OSSO 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 MUITO 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 UMA LENÇO MESA CROA CROA JOVEM JOVEM Construir Construir Mesa Mesa Já Já Lenço Boa 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 Junte-se 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 Rachar 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Ódio Preguiçoso 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 Comparecer 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Preferires 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 Frequentemente 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 Boa Boa Junte-se Junte-se Rachar Rachar Agência dos Correios Agência dos Correios Ódio Preguiçoso Preguiçoso Comparecer Comparecer Algum Lugar Algum Lugar Preferir Preferir Frequentemente Frequentemente Público 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 Escolher 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 Piloto Podria 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 De praia De praia De praia De praia Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Cursar Arranhão Cursar Arranhão Cursar Arranhão Cursar Arranhão Oceano 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 espalhar 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 confundir 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 PÚBLICO PÚBLICO ESCOLHER ESCOLHER PILOTO PILOTO PODRIA PODRIA DE PRAIA DE PRAIA POR SORTE POR SORTE CURSAR ARRANHAU CURSAR ARRANHAU OCEANO OCEANO ESPALHAR ESPALHAR CONFUNDIR CONFUNDIR CLASSE 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 GASTAR 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 História 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Assim 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 Lavanderia 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 Teatro 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 Ensolarado 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 Escalar 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 mau 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 classe classe gastar gastar história história cópia de cópia de assim assim lavanderia lavanderia teatro teatro ensolarado ensolarado escalar escalar mau 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 quão quão l quão 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 O que é isso?